Portal EBC e Rádio FM Nacional de Brasília, conversando aqui com Guilherme Arantes. Guilherme, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da importância de selos alternativos, da diversificação de gravadoras, pra música independente, pra os novos músicos. É, pra mim é uma atuação prazerosa, antes de mais nada, entendam? Então, porque a gente, a viabilidade começa no prazer de você estar fazendo uma coisa que você gosta. Então, esse estúdio, essa produtora que eu montei, é uma coisa muito bem pensada, muito estrategicamente. É uma estratégia de longo curso, em que a gente vai estar resiliente, insistente, perseverante. Porque um dos problemas maiores é da... as ideias são boas, mas as pessoas não têm condições de manter um sonho vivo a longo prazo. Então, o meu estúdio nasceu da mesma forma que o Djavan fez o dele, dentro de casa e tal. Mas eu resolvi desmembrar, eu resolvi transformar numa pousada, fora de casa, montar uma firma, uma empresa. Você tem uma pousada com... você tem uma pousada com lazer, com uma estrutura de hospedagem, pra viabilizar os projetos. Porque o problema não é estúdio, o problema é a operação que envolve a gravação de música, e a fixação, o desenvolvimento de trabalho musical. Você conseguir otimizar o preço disso, onde as pessoas ficam, os translados, tem táxi, tem a comida que faz. Então, eu resolvi pensar estrategicamente numa coisa que viabilizasse de fato, que ficasse viável pras pessoas fazerem os trabalhos musicais, sem depender tanto de edital. Você consegue com editais até menores, coisas onde a gente subvenciona uma parte do trabalho, a gente entra junto. Mas isso depende da qualidade do... do tipo do trabalho que tá sendo feito. Porque já tentaram que... Ah, você não quer alugar o seu estúdio pra uma artista do mercadão, assim, do mercado predatório, querendo alugar aquilo. Não é isso. Pô, se eu fosse pra alugar, é a morte. Vou alugar meu piano, meu órgão, meus instrumentos. Então, o pensamento é de produzir o conteúdo, de fazer parte daquele trabalho, daquela banda, criar amizade, criar vínculo afetivo. Porque a música tá precisando desse lado. Urgentemente, resgatar o amadorismo do amador que faz aquilo que está gostando de fazer. Assim nasceu a bossa nova, assim nasceu o pop rock da nossa geração. Você tem que ter amor, antes de mais nada, ao que tá fazendo. E nós estamos num mundo muito difícil, muito pulverizado, tudo muito complicado. Então, a gente vem pra simplificar numa escala pequena, que a gente sabe que não dá pra atender muita gente. Mas, o pensamento é a gente construir uma história à parte na música. Tá mais fácil hoje começar a trabalhar com música? Tá mais fácil você fazer o seu trabalho, mas tá mais fácil, muito mais difícil se destacar. Porque como tá mais fácil, é mais fácil pra todo mundo. E aí a quantidade de pessoas entrando num mercado de música é tão grande que pra você ter destaque é praticamente impossível ter destaque. E na nossa época era infinitamente difícil você entrar. Mas se você entrava, era só você no mercado, era um destaque danado. Então, são realidades totalmente antagônicas, né? O que a gente vive, o que eu vivi, por exemplo, no ano de 76, não tinha ninguém no mercado. O Brasil tava parado. A parte da música tava muita repressão da ditadura. E havia as trilhas de novelas com músicas em inglês. Os artes...